Essa forma de crença tem sofrido ataques, tem destruído, e pra gente isso não é intolerância, isso é racismo religioso, racismo religioso. Porque quando nós viemos, nós fomos desagregados, sem unidade linguística, sem referências culturais, porque nós viemos de uma pluralidade africana, e quem nos deu a identidade foi a nossa forma de conceber o sagrado, foi a nossa religião de matriz africana que nos tornou negro nesse continente, que nos tornou um ser diferenciado, e quando ataca as religiões de matriz africana, estão atacando a essência que nos formou, a essência do nosso ser. Então essa violação é um racismo religioso que ataca o nosso ser. Estamos sendo oprimidos por uma sociedade eurocêntrica, que vem acabando com o nosso povo e tentando destruir a nossa cultura. Entender a questão da redução da maré de penal como um retrocesso no processo de garantia de políticas, tanto a redução como outras políticas que o Estado vem adotando, como o próprio modelo de segurança pública, que não cuida, que não evita amazelas sociais, mas que extermina a nossa própria juventude. Os policiais estão agredindo os nossos militantes na luta. Não vai acabar, fique acabado, eu quero ir da Polícia Militar. O genocídio contra o negro em Osasco, em São Paulo, que foram mortos mais de 29 jovens em Osasco e até hoje não se teve solução para isso pela PM. Liberdade de expressão, para ser o que somos, com a identidade que temos, do lugar que viemos. Então essa é uma pauta que reúne todos nós e todas nós. Mas também quero aqui fortalecer a proposta do Fundo Nacional da Juventude Brasileira. A gente sabe que política pública sem recurso é discurso, é balela, é conversa. Então a gente precisa aqui defender uma proposta de um fundo nacional que garanta as políticas públicas dos diversos eixos do Estatuto que nós estamos aqui debatendo nessa terceira Conferência Nacional de Juventude. Então estamos juntos, estamos juntas por uma juventude livre, uma juventude aguerrida, revolucionária e por um Brasil diferente e mais justo. Obrigado.